Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, trazendo mais um vídeo. E hoje, galera, quero apresentar para vocês aí mais um dispositivo da Samsung que recebeu a atualização. Muita gente estava me pedindo para trazer ontem, só que não tinha como, pessoal. Estava na correria, enfim. E também já tinha uns vídeos programados já para ser postado ontem. A gente já pode postar 3 vídeos por dia. O YouTube notifica 3 vídeos por dia. Se eu postar o quarto, o quinto, vocês não vão ser notificados. E fora que pode quebrar o canal, né? Então ele pode flopar o canal e etc. Então eu tenho que postar apenas 3 vídeos ou 2 vídeos no máximo. Então eu tenho que respeitar a regra do YouTube, beleza? Por isso que eu não postei ontem. Mas enfim, pessoal, quero mandar um salve para o Gabriel Felipe. Obrigado, Maninho, por ter entrado em contato comigo aqui no meu Instagram. E aqui ele mandou o changelog. Você pode ver aqui, pessoal, que é um patch de estabilidade e confiabilidade importantíssimo isso aqui. Interessante. Então, ou seja, é um patch de correção de bugs. Se você está tendo algum problema, bugs, essas coisas. Isso aqui é bem legal porque pode estar corrigindo o seu telefone. E eu vou logo falar algo de cara, pessoal. A03 Core, beleza? Então se você tem aí o A03 Core, já está disponível para você baixar um ZTO. Lembrando, pessoal, se ele for vinculado, pode demorar um pouco mais para receber a atualização. Mas está aí, pesa 92,09 MB. Nível do patch de segurança 1º de março de 2024. E aqui você pode ver binário 3, tá? Isso aqui é o A03 Core. Muita gente está tendo um problema aí, pessoal, na verdade, o Go 13, né? Então, está aí. Pode ser que te ajude a essa atualização de estabilidade e confiabilidade. Que resolva aí alguns bugs aí no seu A03 Core, que está aí no Android Go 13. Lembrando, ele não é o UniWi. Não tem como ele ir para o UniWi 6, 6.1. Ele é Android Go. E esse Android Go 13 foi seu último Android. Ele serve apenas patch de segurança. E lembrando, patch de segurança dele é demorado, pessoal. Então não fica penreado. Não fica agoniado, beleza? É normal demorar de ele atualizar agora. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação, porque isso aí é muito importante para ajudar o nosso trabalho. E basicamente é isso. Obrigado, Gabriel e Felipe, mais uma vez, meu querido, por ter mandado o xingilog. Lembrando, pessoal, meu canal no Telegram está na descrição, meu canal no WhatsApp. Principalmente no Telegram, porque é onde eu estou mais focado. Fechou? Um grande abraço. Nós nos encontramos no próximo vídeo. Valeu! E aí